E nós seguimos de olho nos assuntos que estão repercutindo na internet, no nosso feed do live e tem muita gente pesquisando sobre a Disney no Brasil. Que história é essa? Vamos entender. Pela primeira vez na história a Disney anunciou que vai fazer a sua tradicional conferência em um país da América Latina e sim, nós fomos escolhidos aqui no Brasil. Esse evento que chama D23 é o maior evento da Disney, reúne fãs desse universo e também todos os anos reúne funcionários e executivos da empresa que anunciam as principais novidades do grupo. O evento acontece desde 2009 e é sempre na Califórnia lá nos Estados Unidos, só que dessa vez veio esse anúncio dizendo que o evento será em São Paulo. Então o evento D23 será em novembro, mas ainda não tem o dia específico e nem o local em São Paulo para os fãs da Disney que estão ansiosos aí em todo o Brasil e que de repente pensam em ir até São Paulo para acompanhar isso de perto. É, mas já estão, né, a toda pensando, se planejando para ir em novembro e para esse evento. Claro que com esse anúncio inédito de uma conferência tão importante no Brasil, os fãs começaram as especulações, tem gente falando na internet até sobre uma possível construção de um parque da Disney no Brasil. Imagina só! Será? Acho difícil, né? Mas por enquanto nada foi confirmado e nem negado. O assunto tomou conta da internet. Tudo gira em torno do distrito turístico de Serra Azul em São Paulo. A área já é conhecida por dois grandes parques, tem o Ropey, Rale e esse outro aqui eu não sei falar o nome não. Wet n' Wild. Ah, eu não conhecia. É um parque de água que fica ali pertinho do Ropey, Rale também nessa região. E esse local, essa região vai receber um investimento privado de quase 3 bilhões de reais até 2026. Será que é investimento da Disney? Aí o pessoal já ficou o quê? Especulando. Será que vai ter espaço para um parque da Disney, já que estão investindo na hotelaria ali na região? Não sabemos, ficamos aqui no aguardo e na ansiedade assim como vocês. Mas para você já saber, construir um parque fora dos Estados Unidos não é algo sem precedentes, já que a Disney tem sim alguns parques fora dos Estados Unidos. Todo mundo conhece aquele, né? Em Orlando, na Flórida, mas tem em Tóquio, tem em Hong Kong, na China, tem em Paris, tem em Xungai também. Além disso, é fato que os brasileiros amam a Disney e aí fica aquela vontade. Ficaria bem mais fácil de visitar e realizar esse sonho de conhecer as princesas e os personagens. Entre os países que mais mandam turistas para lá, para Orlando, o Brasil é o quarto. Atrás do próprio Estados Unidos, né? Do Canadá, que fica pertinho ali, e do Reino Unido. Ficamos aqui por enquanto só na ansiedade. Enquanto isso, a gente conta também os destaques internacionais. Ficamos aqui.